Olá pessoal, vamos iniciar uma aula de história sobre os primeiros povoadores da Terra. Nessa aula nós vamos conhecer um pouco sobre as duas principais teorias que explicam sobre a origem do ser humano. É bem verdade que descobrir de onde viemos, como vivemos e o que somos, tem provocado, desde o princípio da humanidade, a curiosidade das pessoas. Baseado em duas explicações muito conhecidas atualmente, uma de base religiosa e outra de base científica, vamos procurar entender a origem do ser humano. A teoria de base religiosa é conhecida como o criacionismo. Já a outra explicação sobre a origem do ser humano de base, essa de base científica, é denominada de evolucionismo e surgiu no século XX, criada aí pelo cientista inglês Charles Darwin. Primeiramente vamos observar o que diz o criacionismo, a teoria que explica a origem do ser humano fundamentada em base religiosa. De acordo com o criacionismo, essa teoria defende que a vida e toda a matéria existente são resultado da ação direta de um criador, ou seja, de um Deus. Tudo que existe, tudo que foi criado, que tem vida, e aquilo também que não tem vida, toda a matéria é ação direta de um criador, de um Deus, um soberano, que está acima de todos e de tudo. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões do mundo inteiro. Dentre as principais religiões, religiões monoteístas, que são religiões às quais a crença é em um único Deus, podemos citar o judaísmo, a mais antiga de todas as religiões monoteístas, o islamismo e o cristianismo. Lembrando que o cristianismo foi uma religião que surgiu depois, por inspiração do judaísmo, o islamismo surgiu somente no século VII, depois do nascimento de Cristo. Essa versão cristã do criacionismo, essa teoria sobre a origem do ser humano, baseada na Bíblia, nos ensinamentos religiosos, está contida nos livros da Bíblia, especialmente no primeiro, o livro de Gênesis, que significa origem. É onde Deus inspira seus apóstolos a escrever um livro contando tudo como foi feito para criar toda a matéria, todo o planeta, todos os rios, florestas, animais e o próprio ser humano. Mas é importante também observar que além do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro que é a referência dos cristãos, nós podemos também indicar a leitura do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, chamada também de Torá, que é a base religiosa dos judeus, da religião judaica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses cinco primeiros livros formam a Torá judaica ou o Pentateuco, que são livros do Antigo Testamento. Também com base na teoria do Criacionismo, tem uma passagem bíblica, nesses primeiros livros aqui mostrados, sobre a Arca de Noé, um período em que a humanidade estava praticando muitas atrocidades, muita maldade, se desviando, se afastando de Deus e Deus escolheu entre os homens, Noé, aquele que era puro, né, para levar um casal de cada animal que habitava sobre a terra para dentro desse enorme barco, né, chamado de Arca de Noé. E aí veio o dilúvio que destruiu todos que estavam fora dessa grande embarcação. Então, essa é uma passagem bíblica do Antigo Testamento que nós podemos encontrar no livro de Gênesis. Na sequência, a gente vai observar o que explica os evolucionistas, aqueles que seguem a teoria defendida pelo cientista inglês Charles Darwin, que é o principal teórico dessa teoria de base científica. Lá no século XIX, eu citei no início, século XX, perdão, né, século XIX, o Charles Darwin teria afirmado que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Todos os seres vivos, não somente os seres humanos. É importante fazer essa reflexão. Não somente os seres humanos, mas todos os seres vivos que habitam o planeta Terra são resultados de acordo com Darwin e um longo processo de evolução. Para Charles Darwin, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança. Essa mudança é chamada de evolução. Esse processo de mutação, né, que em algumas espécies do planeta sofrem com o passar do tempo. Observe na sequência que ao longo do tempo, de acordo com Darwin, ocorreram alterações no ambiente, ou seja, a Terra vem passando por transformações e mudanças climáticas. Então, essas mudanças, essas alterações no ambiente, elas exigem que algumas espécies também evoluam, que essas espécies consigam, né, passar por esse processo de mudança. E aí ele vai além. Os indivíduos que apresentavam características favoráveis nesses ambientes viviam mais tempo. Por exemplo, um animal que era acostumado a viver em uma área onde a temperatura está abaixo de zero, com o aquecimento da temperatura, com o aquecimento do planeta, ele teve que se adaptar para garantir a sua existência. Ou, aqueles que não conseguiram se adaptar a essas mudanças, desapareceram. Então, o que a gente observa é o seguinte, os animais que conseguiram adquirir condições favoráveis para sobreviver nesses ambientes, conseguiram se reproduzir e transmitir essas características, ou seja, seus gêneros, aos seus descendentes. E assim, né, garantindo a existência da espécie. Já os indivíduos, ou seja, aqueles seres vivos que não apresentavam adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes, morriam antes de se reproduzir. Então, me refiro àqueles seres que não conseguiram se adaptar às mudanças climáticas, às mudanças do ambiente, que não conseguiram se reproduzir. E, portanto, a espécie foi extinta. A espécie desapareceu. Todo esse processo que eu busquei explicar aqui, é chamado por David de processo, né, de seleção natural. Ou seja, a seleção natural, ela vai garantir a existência das espécies que conseguiram evoluir, que passaram, né, por essa transformação, por essa mudança. Então, esses que conseguiram passar por um processo de seleção natural, garantiram as características dos seus gêneros aos seus descendentes e as espécies, né, estão por aí. Embora, né, nos tempos atuais, muitas espécies estão desaparecendo por questões relacionadas às mudanças climáticas, há também o desmatamento, há o maremoto, terremoto e outra poluição, situações, muitas delas causadas pelo próprio ser humano. Nós vamos agora observar o exemplo do urso polar, que é um animal que conseguiu, né, se adaptar às mudanças do ambiente, um animal que evoluiu. O urso polar é uma espécie que teria, de acordo com os cientistas, conseguido sobrevivência ao ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem as baixas temperaturas do ar, já que esse animal é um animal do polo ar, então a região da temperatura é muito baixa, onde as águas desse oceano, que também é um continente, são congeladas por conta das baixas temperaturas, mas por conta da espessura da pele do animal, ele consegue resistir, né, ao frio, diferentemente de muitas outras espécies, inclusive de seres humanos, que morreriam rapidamente naquele ambiente, se não tiver uma proteção, se não tiver bem agasalhado. Já a cor clara do animal, que é a cor da pelagem, por ele ser branco, né, ele pode ser confundido com a cor da neve. E isso, de acordo com os cientistas, permitiu que o uso polar quase não fosse notado nesse ambiente do Ártico, possibilitando, então, o animal atacar suas presas com mais facilidade e assim, né, obter alimento e garantir a sua espécie passando aí, né, pelo processo de seleção natural. São alguns exemplos, né, do que é, do que significa a seleção natural e seres adaptáveis às mudanças ambientais. Ainda a respeito do evolucionismo, temos aqui imagens que retratam o que foi a preguiça gigante e o mamuto, que foram animais de skin, foram animais pré-históricos, e graças aos fósseis, né, que são restos de ossos, dentes, desses animais, é possível, né, saber que esses animais, um dia, povoaram o planeta Terra. Porém, esses animais, lamentavelmente, não passaram pelo processo de seleção natural, não reuniram características necessárias para transmitir seus gêneros aos seus descendentes e, portanto, foram skin. A gente observa que essas espécies não conseguiam chegar à fase de reprodução e aqueles que não conseguiam se reproduzir foram, né, sendo eliminados naturalmente até, né, serem skin totalmente, até desaparecer a espécie. Vamos, nessa parte do slide, observar uma imagem que trata a respeito das características do gênero Homo, desde o australoxet até o Homo sapiens sap, que é o Homo inteligente, o Homo sapiens sap, ser do gênero Homo, do qual os seres humanos atuais são descendentes. Então, de acordo com a teoria do evolucionismo criada por Charles Darwin, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, ou seja, nós somos, né, mamíferos com capacidade de agarrar o objeto e de perceber visualmente a distância em que ele se encontra. Essas são características dos primeiros homens índios, dos primeiros seres do gênero Homo que surgiram, né, há milhares de anos. E também pertencemos à ordem do primata porque foi uma espécie que também teria, né, teria sido, né, o ancestral de macacos como o chimpanzé, gorila e orangotano. Por isso que há uma proximidade genética entre os seres humanos e esses animais, porque, de acordo com a ciência, todos, né, são pertencentes à ordem dos primatas. Então, observando a sequência das imagens de acordo com os cientistas, acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros homens índios, indivíduos com algumas características humanas, embora, né, mais baixos, mais robustos e mais feluz, com aparência, né, no início, mais a de um macaco do que propriamente a um ser humano. Então, esses seres, esses primeiros homens índios com características humanas foram encontrados na astra e foram batizados com o nome de Australoptex. Então, o Australoptex africano seria, então, o ancestral do gênero homo, o primeiro que teria surgido lá, na região da África, ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos. E já andavam eretos, como o ser humano atual, sobre os dois pés. porém, sua inteligência era bem restrita se comparada aos seres humanos atuais. De acordo com a ciência, com o passar do tempo, algumas espécies do gênero homo, descendentes do primeiro homem índio do Australoptex, sobreviveram e outras extinguíram. Algumas razões relacionadas às mudanças climáticas, ataques de outros grupos, animais ferozes que existiam naquela época, tudo está relacionado ao desaparecimento ou à manutenção da espécie por mais tempo. E há cerca de 2 milhões de anos atrás, surgiu, então, outro grupo mais semelhante aos seres humanos atuais. Então, o aluno precisa entender o seguinte, que há 5,5 milhões de anos, surgiram indivíduos com características humanas, chamados de Australoptex. porém, o gênero homo, aqueles que mais se aproximam das semelhanças com o ser humano atual, teria surgido somente a cerca de 2 milhões de anos atrás. E aí, assim se chama de gênero homo, o qual pertence à espécie humana. Então, aqui é uma imagem que retrata o processo de evolução do gênero homo. Então, depois do Australoptex, o homo índio, surgiu, então, o homo hábilis, habilidoso, que já sabia fazer suas ferramentas com pedra, a pedra lascada, depois veio o homo erétis, que andava erétis sobre os dois pés também, mas menos curvado em relação ao primeiro, veio o homo de Neandertal, que é uma região da Alemanha, e depois o homo sapos. Não existe uma linha do tempo, a ciência ainda está procurando entender melhor sobre esse processo de evolução, mas é o que sabemos, a respeito da origem do gênero homo com base em conhecimentos científicos. Sobre os primeiros hominídeos ainda, a gente observa aqui imagens que retratam fósseis de seres pertencentes à espécie gênero homo que teriam surgido na África há milhares de anos atrás. Então, graças a esses fósseis que podem ser restos petrificados de seres vivos, tanto animais, seres humanos ou outros animais, quanto vegetais. Todos os vestidos que foram encontrados por arqueólogos, por cientistas, relacionados a restos de seres vivos, animais ou vegetais, que viveram há muito tempo, são classificados como fósseis. Então, portanto, podemos dizer que um dente que a gente pode encontrar na imagem, um osso qualquer, um pedaço de crânio de um indivíduo que viveu há milhares de anos, podem fornecer importantes informações sobre este ser e sobre o seu grupo. Observe que aqui não estamos representando apenas a imagem de um ser que se assemelha a um ser humano, mas também de animais que teriam vivido há milhares de anos atrás no nosso planeta. Homo sapiens sapi, o ser pertencente ao gênero homo do qual somos descendentes, o homem que sabe que sabe, o homem inteligente. O homo sapiens sapi, de acordo com esta sequência linear sobre as espécies do gênero homo, é o mais evoluído. Os cientistas acreditam que por ter um cérebro maior do que das outras espécies de gênero homo, o homo sapiens sapi era também o mais inteligente. Então, existe, então, no meio científico uma teoria a qual eles acreditam que quanto maior for o tamanho do cérebro em diâmetro, maior é a sua inteligência. e dentre todas as espécies do gênero homo que nós mostramos, o gênero homo sapiens sapi é o mais inteligente, o mais evoluído. Então, foi graças à inteligência do homo sapiens sapi que ele conseguiu desenvolver a fala, estabelecer a comunicação com outros seres da sua espécie através da fala. Além disso, com o passar dos anos, dos séculos, ele aprendeu a costurar, tocar, esculpir e desenhar. Isso é o que nos diferencia de outros seres vivos que existem no planeta. Não somos os mais fortes, mas somos intelectualmente os mais desenvolvidos, os mais inteligentes, porque conseguimos dominar com a nossa inteligência a força que existe em outros animais. Então, de acordo com a ciência, foi assim que o gênero homo sapiens sapi conseguiu sobreviver. Continuando, a gente observa, confirma aquilo que eu já citei no slide anterior, a ciência explica que a evolução do ser humano não ocorreu de forma linear, pois cada espécie de hominismo tem sua história. Ainda não há indício de que uma espécie tenha gerado a outra. Isso aí intriga ainda os cientistas. O homo sapiens sapi, por exemplo, surgiu há cerca de 100 mil anos e chegou a conviver com o homem de Neandertal, que viveu em Neandertal, na Alemanha, que por sua vez desapareceu há cerca de 40 mil anos. Por isso, de acordo com os cientistas, a maneira exata como teria ocorrido a evolução continua sendo um mistério para os arqueólogos, para os cientistas. Então, é um processo que ainda precisa ser bastante estudado, bastante avaliado, para se chegar a uma conclusão. talvez vamos ter que passar muitas décadas, muitos séculos para ter todo esse conhecimento, toda essa história, identificar a árvore genealógica da espécie humana. Os cientistas ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica completa da nossa espécie. Com base nas técnicas e nos materiais utilizados pelos nossos ancestrais, os cientistas dividem a chamada pré-histórica em dois períodos, os quais iremos estudar na sequência. O paleolítico, também conhecido como período da pedra antiga ou pedra lascada, e o neolítico, que é o período mais curto da pré-história, conhecido como pedra nova ou pedra polida. Aqui nós temos a imagem que retrata esses períodos da pré-história que correspondem de acordo com alguns cientistas a 99% de tudo que a espécie humana viveu na Terra. Observe algumas características aqui do paleolítico. Teria surgido por volta de 2 mil anos a por volta de 10 mil antes de Cristo. Nesse período, os homens eram nômades, ou seja, não tinham morada fixa, viviam constantemente se mudando de um lugar para outro. Nessa época, viviam da caça e da pesca, da coleta de frutas e raiz que constantemente estavam em conflito com outras espécies do gênero homo ou enfrentando animais para sobreviver. A partir da revolução da agricultura, por volta de 10 mil antes de Cristo, o homo tornou-se sedentário. O homo então passou a produzir instrumentos, armas mais eficientes, passou a semear no solo a semente e colher os frutos da terra, aumentando assim a sua qualidade de vida, construindo moradias e não precisando mais se mudar de um lugar para outro. Dentro do neolítico, que é também a idade da pedra polida, quando surgiram aí os instrumentos de melhor qualidade, de melhor acabamento, vem o período da idade dos metais, por volta de 5 mil anos antes de Cristo, quando o gênero homo descobre minha metalurgia, quando ele aprende a fabricar instrumentos de trabalho, armas a partir do ferro, um material mais resistente e posteriormente a revolução urbana, quando também surgem as primeiras aldeias e as primeiras cidades. E aí, entre 4 mil e 3 mil antes de Cristo, é o fim do período pré-histórico, foi o fim do neolítico, quando em algumas civilizações do mundo surgiu a comunicação escrita. a partir do aparecimento da escrita, aí já entra o período da história, é onde nós temos informações, temos fontes que explicam um pouco relacionado ao processo de evolução e tudo que a humanidade construiu nesse período, a chamada cidade antiga. vamos voltar a falar rapidamente sobre o período do paleolítico, o período mais longo da história da humanidade, como já expliquei anteriormente, no qual viviam da caça, pesca, coleta de frutos, sementes, raízes e folhas, época em que eram conhecidos como caçadores e coletores, então é simples, por que caçadores e coletores? porque viviam constantemente em busca de animais para caçar, de peixes para pescar e de frutos ou raízes para se alimentar, já que eles não dominavam a técnica agrícola, em um tempo que também é chamado de idade da pedra lascada, porque os homens do paleolítico não tinham muito conhecimento e habilidade para desenvolver instrumentos de trabalho e armas, portanto, suas ferramentas para garantir sua sobrevivência era bater pedras duras em pedras menos resistentes até conseguir os objetos desejados e assim tentar sobreviver, como por exemplo, pontas de projétil, lanchas que eram usadas para atacar animais como esses mostrados na imagem mamutos e tigres dentre sábios são animais que já foram skins ou atacar também outros inimigos também desenvolveram machados, pedras cortantes e arpões que eram usados para pescar. conforme a gente observa aqui, essa imagem retrata um homem usando arco e flecha que era muito comum naquela época para caçar animais gigantes como mamutos e perigosos como tigres dentro de sábios. Reforçando o que foi dito no slide anterior, na época do Paleolítico os homens eram nômades não possuíam moradia fixa sempre que a caça os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear ou seja ficavam escassos diminuíam eles eram obrigados a se mudar para outra região em busca de alimentos e assim garantir a sobrevivência sua e do seu grupo. Então aqui algumas conquistas do período Paleolítico o arco e flecha e aqui também imagens de animais que existiram naquela época o mamuto e o tigre dentro de sábio. O domínio do fogo esta é uma passagem importantíssima sobre a presença humana na Terra. Desde muito tempo o ser humano obtinha o fogo mergulhando galhos em cêndios florestais causados por raios. Durante muito tempo no Paleolítico era essa a única forma de ter o fogo para se aquecer no frio para ter luz à noite. Quando aquela tocha que eles acendiam se apagavam tudo ficava mais difícil. De acordo com pesquisas cientistas foi há cerca de 500 mil anos que o gênero homo descobriu como produzir o fogo. Nós temos aqui imagens que retratam as técnicas de produção do fogo. A técnica 1 técnica 2 e técnica 3. Na técnica 1 a gente observa que consistia em virar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira. O atrito produziu calor com o qual se acendia um punhado de gravete ou palha já deixado por perto. Então essa foi uma técnica que os homens do Paleolítico desenvolveram para produzir o fogo. Então foi assim que eles garantiram a existência de algumas espécies do gênero homo e melhoraram sua qualidade de vida. A segunda técnica era bater uma pedra contra a outra para conseguir faísca e produzir o fogo conforme a gente observa na imagem aqui. Com o domínio do fogo de acordo com os estudios a vida dos seres humanos mudou muito porque foi possível sobreviver em regiões geladas porque era possível sobreviver em regiões geladas porque eles podiam acender uma fogueira e se aquecer durante a noite além de ter luz durante a noite afugentar ou seja espantar os animais e cozinhar os alimentos já que eles caçavam e antes do fogo eles consumiam os alimentos cru matavam o animal retiravam a pele a pele que era usada também desses animais para fazer suas roupas seus cobertores e a carne era consumida crua depois que eles aprenderam a dominar as técnicas de produção do fogo passaram então a cozinhar a carne tornando-se assim o alimento mais saboroso e de fácil digestão então importante passagem sobre o período do paleolite que é a época do domínio do fogo época dos agricultores e pastores passados-se muitos anos de 2 milhões de anos a cerca de 10 mil anos antes de Cristo encerra-se o período do paleolite o período da pedra lascada e surge um novo período o neolite o período da pedra polida onde os humanos passaram a polir a pedra aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas as grandes conquistas do neolítico do ano 10 mil a.C. ao ano 3 mil a.C. estão relacionadas a agricultura e a domesticação de animais como se tem anteriormente nessa época os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores por que agricultores de pastores porque conforme a gente observa abaixo uma imagem que retrata os homens do neolítico produzindo alimento a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres as mulheres observando provavelmente como os pássaros transportavam as sementes e quando as sementes caíam germinavam e davam origem a uma nova planta assim as mulheres tiveram a ideia delas próprias semear a terra para depois colher os frutos foi aí então que surgiu a agricultura mas a gente precisa também fazer algumas observações para entendermos melhor como essas mulheres foram obrigadas a pensar como encontrar uma forma de garantir a sobrevivência como disse o neolítico inicia-se em 10 mil antes de Cristo é assim que a terra passou por uma grande mudança climática onde algumas regiões ficaram mas a temperatura foi elevada e em outras a temperatura diminuiu por exemplo nas regiões de clima temperado as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram então com o recuo dessas camadas de gelo a temperatura ficando mais elevada muitos animais que eram adaptados às regiões geladas não conseguiram sobreviver não conseguiram se reproduzir e portanto foram estímulos então esses animais acostumados a climas frios como os bisões e os mamutos foram aos poucos desaparecendo e vale lembrar que esses animais eram a base da alimentação dos povos daquela época então a carne se tornou menos abundante então com o desaparecimento de bisões e mamutos a carne ficou menos abundante ficou rara intensificou-se então a busca por outras fontes de alimentos então nessa busca por outras fontes de alimentos os seres humanos foram obrigados a desenvolver a agricultura ao tempo em que começaram também a domesticar a domesticar e criar animais que também além de servir como fontes de alimentos muitas vezes eram também usados como meio de transporte a exemplo da cabra ovelhas e bois que foram animais domesticados e que passaram a ser criados pelos povos do Neolítico nas aldeias a partir da revolução da agricultura no ano 10.000 a.C. ainda a respeito de agricultores e pastores o desenvolvimento da agricultura de acordo com os cientistas se deu em vários pontos da terra ao mesmo tempo vamos falar do oriente que as evidências de fósseis encontradas na região apontam que a asca é o berço da humanidade que foi a partir da África que em outras regiões próximas surgiram vários grupos humanos então de acordo com essas informações aqui a evidência de que os seres humanos já cultivavam o trigo e a cevada no oriente há cerca de 8.000 anos antes de Cristo ou seja que já estamos há 2.021 anos depois de Cristo exatamente por volta de 10.000 anos há 10.000 anos atrás a prática da agricultura segundo cientistas revolucionou a vida humana cabe citar uma série de mudanças provocadas a partir do domínio da técnica da agricultura como já citamos a sedentarização sedentarização o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário porque ele passa a sobreviver do cultivo do trigo da cevada e de outras culturas que ele desenvolvia e do pastoreio da criação de bois cabras e ovelhas então o homem passou a produzir o seu próprio alimento sem precisar mais mudar constantemente de lugar então ele passou a viver fixo em um mesmo local onde aí surgiram as vilas as aldeias que embora fossem casos bem simples mas foi o nascimento foi o início da revolução urbana o nascimento da cidade e aos poucos tornando como eu disse sedentários passaram a se fixar em determinado território então é algumas das mudanças importantes promovidas aí com a prática da agricultura segundo ponto é a descoberta de novos instrumentos de trabalho a partir do ano 10 mil a.C. os instrumentos de trabalho eram polidos com melhor acabamento e a partir do ano 5 mil a.C. a época da idade dos metais surgiram ferramentas mais eficientes e armas também mais eficientes então nesse período do neolítico surgiram uma chave de pedra para derrubar a árvore a encheada para limpar o terreno e a foice para cortar o mato então importante o instrumento utilizado aí no campo agrícola difusão da cerâmica o homem então passou a produzir casas e outros recipientes para guardar alimentos a partir do barro modelado e cozido que é a cerâmica a divulgação a propagação de um novo conhecimento com a prática da agricultura os humanos passaram então a necessitar desses recipientes feitos de barro feitos de cerâmica para poder cozinhar armazenar e transportar os cereais então a cerâmica passou a ser usada para fazer panelas vasos entre outros utensílios necessários a sobrevivência humana e com isso com todas essas mudanças já citadas sedentarização vivendo fixo em um mesmo local sem precisar mudar conscientemente mais segurança melhor alimentado descoberta de novos instrumentos de trabalho aprendendo a produzir objetos a partir da cerâmica surgiu também o crescimento populacional a população cresceu o aumento da diversificação da produção a melhoria na conservação dos alimentos garantiu o aumento populacional no mundo inteiro porque as pessoas passaram a viver mais e por mais tempo isso explica o crescimento populacional e aos poucos essas pessoas foram se espalhando por outras partes do planeta idade dos metais como já se tem anteriormente também a partir do ano 5 mil antes de crise quando os seres humanos desenvolveram a metalurgia passaram então a trabalhar com os metais de acordo com os cientistas o primeiro metal trabalhado pelo homem foi o cobre que era usado para fazer utensílios e enfeitos porém é importante observar segundo o autor que o cobre é um material maleável e trabalhado a frio ou seja pouco resistente mas por ser um metal mole o cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas como lança inchada porque como vimos o cobre era trabalhado a frio mas por volta do ano 3 mil antes de crise que é o período também que em muitas civilizações do mundo surgiu a escrita os humanos descobriram a técnica da fabricação do bronze um material mais resistente um metal mais duro e mais resistente que o cobre conforme a gente observa o bronze resulta da mistura do cobre com o sangue foi nessa época 3 mil anos antes de Cristo que os seres humanos aprenderam a aquecer derreter e modelar o metal de acordo com aquilo que desejava então nesse período os instrumentos de trabalho as armas tornaram-se mais resistentes e duráveis e por volta do ano 1300 antes de Cristo já no período da idade antiga já no período histórico os humanos então aprenderam a fundir o ferro que por sua vez é mais resistente do que o bronze a produção do ferro exigia um forno com temperatura alta e constante para o derretimento do minério a balsita que é o minério de ferro usado na produção atualmente de muitas coisas que faz parte do nosso dia a dia então aqui imagem que retrata a idade dos metais período em que os seres humanos já conseguiam inventar carruagens que eram puxados por cavalos ou bois em uma época que além da técnica de agricultura controlada eles também já domesticavam várias espécies de animais ainda a respeito da idade dos metais para finalizarmos a nossa aula os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar com esses metais fazer a fundição transformar o minério em ferramentas ou instrumentos de trabalho sobretudo o ferro eles aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra como espadas representadas na imagem e os escudos também para defender em caso de ataque inimigo e seus instrumentos agrícolas também como mostrado na imagem as pás inchadas e o arado de ferro tudo isso permitiu e garantiu a existência a sobrevivência e a supremacia de alguns povos sobre outros então aumentaram com isso a capacidade de produzir alimentos e defender seu território vale lembrar que a guerra sempre fez parte da história da humanidade e tudo que iniciou lá no período em que os homens ainda eram primitivos que os homens eram pouco inteligentes mas que com o passado decorrer da trajetória humana eles foram se evoluindo foram aprendendo novos conhecimentos tendo inteligência e hoje estamos vivendo em uma sociedade que é muito gananciosa uma sociedade muito inteligente bastante desenvolvida onde a tecnologia está por todo canto mas que a humanidade ainda precisa de um pouco mais de empatia pelo próximo então assim encerramos uma aula completa aqui sobre os povoadores da terra e aí e aí